Eu sei, te avisei, não tem mais jeito Nunca me ouviu direito Não é justo te enganar Talvez o amor passou por perto Mas garanto não deu certo Nem tem como controlar Se liga, baby, não Me telefone Se liga, baby, não Mande sinais Se liga, baby, não Me telefone Se liga, baby, não Mande sinais Eu sei, te avisei, não tem mais jeito Nunca me ouviu direito Não é justo te enganar Talvez o amor passou por perto Mas garanto não deu certo Nem tem como controlar Ah, 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 ah Eu sei 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 Eu sei